Meu irmão, olha essa nuvem de gafanhoto que tá vindo da Argentina, meu irmão. Olha essa nuvem. É, cara, olha isso. Que que é isso, cara? É muita coisa que tá vindo aí, cara. Puts, que que é isso, meu irmão? Praga da Bíblia? É o Êxodo? Pois é, meu irmão, olha essa balborde aí. Começou no Paraguai, passou pela Argentina e agora tá na fronteira ali, ó. Brasil, Argentina e o pessoal aqui do Brasil tudo preocupado, meu irmão. Tá lá, tá lá, coladinho no Rio Grande do Sul, cara. E tá sendo aí, todo mundo, tá todo mundo de olho, o Brasil tá de olho. Gafanhoto é um problema. O Brasil gasta aí mais ou menos um milhão de dólares por ano pra conter os gafanhotos. Triste, né, cara? Triste. E isso tem explicações, tá? Eu vou falar aqui mais ou menos como funciona, mas preste atenção numa coisa. Os gafanhotos, os gafanhotos, eles se espalham rapidamente, fica todo mundo juntinho, né? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, gafanhoto e gafanhota. Tu sabe como é que é, né? Você não veio dar cegonha não, sinto muito te informar, mas o seu pai e a sua mãe, né? Fizeram aquilo que você sabe. E os gafanhotos também fazem isso. E, depois de um tempo, a fêmea, em um ambiente arenoso, coloca o seu abdômen dentro da terra e deposita seus ovos ali, em forma de cartucho. Então, mais ou menos, dependendo da espécie, cerca de dez dias depois, nasce uma ninfa. Uma ninfa. Por que a gente chama de ninfa? Bom, porque é uma miniatura de gafanhoto. É pequenininho, mas não tem ainda, não está completo os seus órgãos sexuais, não estão maduros. E também não tem asas. Mas, cara, já tem aquelas pernocas que conseguem pular alguns metros de altura. E eles comem de tudo, cara. Comem grama, comem plantação, comem até a roupa no varal, meu amigão. Até a roupa, se tudo é mole, come. O quê? Tu achou que eles iam comer pessoas? São inofensivos para pessoas, cara. As pessoas é que comem gafanhoto, meu irmão. Quer dizer, eles comem as nossas plantações, né? Esses animais são muito interessantes, inclusive, podem ser fontes de proteína, tá? Claro, você não pode sair metendo a mão aí em qualquer ortóptera, né? Um grilo diferente, colorido. Calma, você pode estar comendo aí uma coisa venenosa. Mas esses que causam a praga, eles geralmente são comestíveis. Inclusive, tem países que comem. Até na Bíblia, né? Você tem passagem bíblica em que se comeu mel e gafanhoto. E, cara, por incrível que pareça, eles estão no hábitat deles. Eles simplesmente estão se aproveitando da fartura de alimento, que seria plantação, uma monocultura, por exemplo. Ora, tudo que eles têm ali para comer está ali, então, somos nós que estamos expandindo, não é isso? É assim que funciona. Mas isso tem explicação e, para falar disso, eu estou aqui na linha com o meu... Porque, calma que piora, calma que piora, calma que piora. Eu estou aqui na linha com o meu amigo Felipe Raimi e ele tem uma pergunta para me fazer. Sobre essa nuvem de gafanhoto que está vindo para cá. Fala, Felipe. Ótima pergunta, Felipe. Vamos lá, olha só. Primeiro que a gente tem que entender que os animais, eles existem, tá bom? Eles existem e são os humanos que estão se expandindo. E, como eu disse anteriormente, você imagina, as pessoas costumam fazer agricultura, geralmente monocultura, né? Estão muito distantes daquela agricultura, assim, trópica, onde você faz uma água floresta, que é muito mais adequada. Não, as pessoas querem plantar soja de uma maneira só e algumas outras culturas também únicas. Quando o gafanhoto eclode da terra, ele tem ali um monte de comida. Não tem predador natural. Porque, nota, você está numa monocultura, onde você jogou inseticida antes, mas o bicho está enterradinho. Você jogou inseticida antes, matou os predadores. Onde você não tem os predadores, como, por exemplo, pequenos pássaros, que podem se alimentar dos gafanhoto, que você cortou tudo. Não tem nenhuma madeira, não tem nenhuma árvore para o passarinho ficar, né? Para um falcãozinho, para um gaviãozinho ficar, porque eles também comem, tá? Não tem os predadores naturais ali, ou seja, é o local ideal para que estes animais se reproduzem e continuem vivos, né? E aí eles vão saindo do ovo, vão se alimentando, vão ficando maiores. E depois, o problema, Felipe, é quando eles ganham asa. Esse é o problema. Ganhou asa, a asa está prontinha. Aí, cara, são hectares e hectares de gafanhoto. Gafanhoto podem, equivalem, dependendo da quantidade de gafanhoto, podem ser mais do que cidades pequenas, a aglomeração deles. Agora, como eu disse, nós é que estamos expandindo em demasia, com as nossas culturas inadequadas. E tem o outro fator, Felipe, que é o aquecimento global. Você lembra que no ano passado, a Amazônia foi desmatada em 278% relativo ao mesmo período do ano anterior? E esse ano nós já temos aí um desmatamento três vezes maior, pelo menos em algumas áreas. Aliás, tem uma informação nova aí. Se você contar as áreas indígenas e de proteção, nós temos um desmatamento que equivale ao de 2008. Período extremamente seco, lembra daquela olhinha dos rios aéreos? A Amazônia produz rios aéreos, ou seja, água que vai virar nuvem e acaba vindo pra cá e faz a chuva aqui na região do quadrilátero afortunado? Pois é, o aquecimento global está aí, estamos vivendo períodos mais secos, propensos para propagação de insetos, cara. É exatamente aí, é exatamente isso, ou seja, muita comida com as culturas alimentares dos humanos, que são inadequadas, não são equilibradas com florestas, eles desmatam tudo, mais o aquecimento global. Mas, Felipe, eu tenho, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Tem gente falando que, ah, vamos monitorar essa nuvem de gafanhotos com drone. Nossa, eu tô até imaginando esses drones todos melecados de sangue de gafanhoto. Eu quero saber de você aí uma opinião. Como podemos monitorar esta praga de gafanhotos? Porra, já não chega essa pandemia, já não chega tudo que tá acontecendo no Brasil, ainda vem uma praga de gafanhotos, meu irmão. Que que é isso, cara? Você vai, daqui a pouco vai ter dilúvio nessa josta. Fala pra gente aí antes que o apocalipse chega. Como podemos monitorar isso, Felipe? O drone, não, é assim, o drone, ele vai, tem aplicações, obviamente, mas é engraçado que eu tava vendo aqui que, tipo, o Ministério da Agricultura da Argentina lá e tal, né, falou assim, pediram pros agricultores falarem, né, mandarem pra eles quando acontecer de ver os gafanhotos, problemas e tal. Aí eu fiquei imaginando, assim, numa espécie de zoeira, né, e, cheee, chegou, tá destruindo tudo, entendeu? Uma coisa meio, meio antiga, assim, né, arcaica. E, assim, embora a gente tenha diversos profissionais, técnicos e tal, fazem mapas, análises, com ferramentas matemáticas, estatísticas, até mesmo observações com drones e tudo mais, dá pra fazer um paralelo com exploração espacial, porque, olha só, isso me lembrou um projeto da Agência Espacial da Inglaterra, do Reino Unido, com Vietnã numa tentativa de construir uma espécie de imagiamento por satélite pra observação do mosquito Aedes aegypti lá passando por Vietnã pra prever, tentar prever, criar um sistema de aviso, né, warning system, prever epidemias de dengue. Isso é bastante interessante, né, então você vai fazer um tracking, um monitoramento de por onde estão passando os mosquitos e impedir que alguma coisa aconteça, porque se você souber dessas coisas antes de acontecerem, dá pra a gente tomar medidas interessantes, né. E é interessante essa relação da aplicação espacial, porque eu conversando com alguns amigos aqui e pesquisando na internet, eu descobri que, por exemplo, o Brasil tem bastante área de agricultura, parte ali, agropecuária em si, total, muita parte, muita região não tem cobertura. E eu te pergunto, quais são os satélites, que tipo de coisa você pode usar pra fazer um monitoramento legal, entendeu? Você pode ter satélites de imagiamento, mas e também conexão com a internet, o que você usaria? Tem algumas opções, né, Starlink é uma opção, Heroes é uma outra opção, 5G, né, é outra opção. São diversas coisas interessantes que tem aplicações, não só em questão de exploração do espaço, descobrir novos planetas e tal, mas também aplicações comerciais, sabe, você vai ter ali pessoas que vão perder alguns milhares de dólares, populações que talvez sofram um pouco com alguma comida que ficou um pouco mais caro por conta desses desastres naturais acontecendo, e inclusive por nossa culpa, quando eu digo nossa culpa, humanidade. Então, mais uma vez, só pra ressaltar aqui, furar a bolha social chegando na biologia, o futuro da humanidade é o espaço, cara, a gente vai cada vez mais nos próximos anos, muita gente ainda não sabe disso, não percebeu isso e nem tem a noção do que tá acontecendo, que é exatamente esse boom de empresas Space News, de uma nova corrida espacial, só que dessa vez de forma comercial no mundo inteiro, que daqui uns 20, 30 anos vai tornar quase que tudo, todos os negócios do mundo vão se tornar negócios espaciais, utilizando dados espaciais e análises de ferramentas em tempo real de cobertura de tudo que acontece aqui na Terra. Tá aí, cara, gostei pra caraca, é biologia com astronomia. Se inscrevam também lá no canal do Felipe Raim, por favor, né, galera? Muito obrigado, se inscrevam aqui também e até a próxima.